São 8 horas e 11 minutos, o domingo foi marcado pela 21ª Corrida Duque de Caxias. Atenção, porque mais de mil atletas participaram dessa competição muito bonita. A edição deste ano uniu o esporte à solidariedade para homenagear o grande Duque de Caxias, o patrono do glorioso Exército Brasileiro. Balança, balança aí, ó! Competidores preparados e pontualmente às 7h30 da manhã, foi dado o sinal de largada para a 21ª edição da Corrida Duque de Caxias. O ponto de partida para o percurso de 5 quilômetros foi o pátio em frente ao prédio do 28º Batalhão de Caçadores. Mil atletas participaram da corrida, que faz parte das comemorações do Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto pelo Exército Brasileiro, em homenagem à data de nascimento de seu patrono. Duque de Caxias, que nasceu em 25 de agosto de 1803, e é considerado realmente um grande vulto na história, tendo em vista as grandes campanhas que ele ganhou pelo país. Liderou as tropas, conseguindo êxito nas campanhas. Fora isso, em 16 de agosto de 1869, as tropas da Tríplice Aliança venciam a Batalha de Campo Grande, a última batalha importante durante a Guerra da Tríplice Aliança, e que realmente quebrou à época a resistência de Solano Lopes. Então, esses dois feitos são comemorados hoje. Essa batalha em particular, porque ela dá o nome ao batalhão. Os atletas percorreram as principais ruas e avenidas da zona norte da capital. Além de muita disposição, a turma também esbanjou alegria durante todo o trajeto. Nesta data especial, o pelotão do Exército também se fez presente na corrida. Em menos de 20 minutos do início da prova, os primeiros colocados já cruzavam a linha de chegada. É uma sensação muito boa, né? Chegar em primeiro lugar. Muito boa mesmo, e participando da corrida do Exército, melhor ainda. É a segunda vez que eu ganhei essa prova. Na edição passada, eu ganhei os 10 quilômetros. Eu já venho no atletismo há quase seis anos. E fazer parte dessa corrida aqui, a Duque de Caxias, é sem dúvida nenhuma um prazer imenso. A 21ª edição da corrida Duque de Caxias também promoveu a solidariedade. A inscrição para participar do evento foi 3 quilos de alimentos não perecíveis. Seis entidades foram beneficiadas. Lar Infantil Cristo Redentor, a Case, a Pai Socorro, SAMI, Congregação Santa Terezinha e Missionárias da Caridade. Foi uma corrida beneficente, não competitiva. E cada instituição, então conseguimos coletar 3 toneladas de alimentação. Cada instituição vai receber meia tonelada. Vai ajudar bastante lá. Muitas crianças que estão atendidas lá. Então vai ser assim, um grande apoio pra gente. Nós ficamos felizes por esta ajuda, por esta colaboração. E esperamos que outras iniciativas como esta possam acontecer. E assim as instituições filantrópicas da nossa cidade possam ser contempladas sempre. Que bonito, né? Você alia o esporte à solidariedade. 3 toneladas de alimentos. Que coisa maravilhosa. E homenagem muito, muito bonita a Luiz Alves de Lima e Silva. Um dos maiores vultos da história brasileira. O nosso glorioso Duque de Caxias.